Andando pelas ruas As suas mãos Vejo pássaros cantando Toda a terra se lembrando Pelos feitos do meu Deus Posso ver a chuva e contemplar a natureza Olho tudo isso e vejo toda a sua grandeza Posso ver o mar, o céu e todas as estrelas Contemplo tudo isso e vejo toda a sua beleza Andando pelas ruas Contemplo todas as obras feitas Pelas suas mãos Vejo pássaros cantando Toda a terra se lembrando Sou obra de tuas mãos Posso ver a chuva e contemplar a natureza Olho tudo isso e vejo toda a sua beleza Posso ver o mar, o céu e todas as estrelas Olho tudo isso e vejo toda a sua grandeza Olho toda a sua beleza Sou obra de suas mãos Obra de suas mãos Olho tudo isso e vejo toda a sua beleza Olho tudo isso e vejo toda a sua beleza Olho tudo isso e vejo toda a sua beleza Olho tudo isso e vejo toda a sua beleza Olho tudo isso e vejo toda a sua beleza Obrigado.